DJ Naila, é do Pânico, DJ Romeu, vai causar pânico, Naila e Júnior, é do Pânico, DJ Latom, vai causar pânico, DJ Silãozinho, é do Pânico, DJ Gallo, DJ Naila, Naila, Naila Voltei sempre como justiça, minado de bombas e glisse, pra todas as pós, mano Sou o fogo que nunca paga, na nossa lei que ainda revaga, a justiça tarda mas chega, o cemite é a fomega Faculdade mental que eu tenho, basta pra fazer um simples desenho, e um retrato puro da vida, foco por cima de batida E rei é o suboteano, sofrimento de cada mano, mas com orgulho de ser emburrado Cada dia faz-se uma luta, cada luta uma jornada, medita em bíblia sagrada e tenha ela como um amigo Virás luz na tua estrada, porque só Deus estará contigo, minha vida é um livro aberto, pra dar conselho a quem tá perto Prevaleço no que é certo, com o microfone passo um alerto, o caminho já está aberto, e água pura eu projeto Pra deixar dourar todo o contego, vida é curta e o tempo voa, aproveite pra coisas boas, deixo de boca gotas e minutos Mediante os meus conteúdos, como nota só vai no escuto, baseando nos meus instintos, vou com o micro aquilo que sinto É do panico, nega planche, vai causar panico, meu castanho, é do panico, meu eripson, vai causar panico Peter B, é do panico, monta outra, vai causar panico, CCL, é do panico, meu velatura, vai causar panico Nosso caso, é do panico, melodia, vai causar panico, eu quero conga, é do panico Me acordaram na hora errada, puxaram a minha almofada e provocaram a vossa furrada Quanto a TMC ramos, muito tempo já te evitamos, não exagamos que nós caçamos Tio Bruno M, muito de caca, aqui o cimento de mija Filho feito atrás da botija, por isso tensa cara bem rija Aliás, nem tens um mais dois, me na cozinha de cheiras gás Sobrem palco a cheira panela, acompanhado de uma cadela Negatrash, metatropa de sentinela Juntos somos como as estrelas, encadeiamos sítio e favelas Seis um player ganha juízo, no microfone faço aviso Em cada aldeia e chão que piso, para os ausentes faço homenagem Só quem sentiu, compreenda a mensagem A morte é uma viagem, onde ninguém carrega a bacanha Trago alegria em cada canto Deus me deu a semente, mas o destino não é quem planto O barco perdido no mar, a força do vento, o troço da beira O tempo comanda a terra, mas neste mundo, quem nunca erra? É tu, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu pânico Mauro do Nama, vai causar pânico Mobigo, é tu pânico Rashida, vai causar pânico Mogazela, é tu pânico Nigaxu, vai causar pânico Wisdom, é tu pânico Puto Fausto, vai causar pânico MP, é tu pânico Valengue, vai causar pânico Langonza, é tu pânico Amigo Hamilton, vai causar pânico A chave da tua idade Não cheguei cedo, nem cheguei tarde Cheguei pronto pra dar vinagre Muitos confundem identidade Sou o cemite, tô bem lavado Renovego todo o mercado Chavales tremem com microfone Ao tentarem citar o meu nome Tropa de caixa é o grande fraco Já não há vagas para contratos E vocês do KS Não movem palha com todos a S Pois na batalha nada se esquece Quanto a mente vivo de estresse Quando há no tempo o corpo padece Sei que entende, sou o cemite Canto a verdade por cima de pizza E preto é que tornego é raça Guardem o grupo pra ter meu disco Se preparem pra ver meu rosto É muito falado, mas pouco visto Mais elegante, Jesus Cristo Aqui eu trago tudo e o nada Tudo o que me faça viver Nada que me faça sofrer Culturou uma das canções Que pertence ao nosso país Passando por gerações Hoje em dia criou raiz Acima de tudo somos bendice Me procurem disco e cassetes Ou sou raro como valete Pois sinto, tomo três pacotes Passado, presente e futuro Hoje em dia lidera o futuro Podem suportar o meu punho Mas não aguenta do Nelly Júnior Bande produtora na meta Dia e Nelly promoção certa Aqui a produção é direita Vosso trabalho ninguém rejeita Não há de ter que não vos respeita Nesta luta não dá dozinho Valeu a guerra do simãozinho Contigo derroba, deixa falo Mistura o bico e mande de galo É do pânico É do pânico É do pânico Vai causar pânico Normal É do pânico É de tanda Vai causar pânico DJ de cala É do pânico É do soco Vai causar pânico O noito É do pânico O ensino Vai causar pânico HB É do pânico É do pânico É do pânico DJ na DJ na Pimete pânico Porque dou o mojo é tu e o mamacala Pimete pânico M&S Todos os prãs dos meus senhos Pimete pânico A cruzante O rabado E os sadã Pimete pânico Vido squad E os BM E os cavera Pimete pânico Simite E os AS E os metralha Pimete pânico Mini caixa E o imel Pimete pânico DJ Galo DJ Galo DJ Galo DJ Galo